E aí, vitaminados! E aqui é o Alain. Sejam bem-vindos para mais um vídeo de... Among! Ho, ho, ho! Tá longe do Natal, mas o presente já tá aqui, ó, o vídeo. Ah, eu aqui, ó. Só presente. Mentira. Só... La Mamãe Noelle. Ah! Isso aí. Entendi. Ah! Ah! Ué. Ué. Pera aí. Onde? Corpo na elétrica. Suspeita de alguém. Nossa. Eu tava na luz. Verde fez scan. E a... A gente já tava lá. E a nossa visão não tá tão ruim. Por que vocês falam desse jeito? Que jeito? Eu tenho scan. Beleza. Beleza. Beleza, branco. Beleza, branco. Desse jeito. Que é legal. Vamos! Nossa senhora. A gente é doido da cabeça. O rosto tá ficando doido ali, ó. O rosto tá... Você tá doido? Por quê? Vamos lá, hein, branco. Descansão, hein? Quero ver, hein? Vou ter... Olha lá, pegou. Olha lá, ficou doido também, viu? Ô, Bob Esponja, meu filho, você entra no jogo pra ficar ausente. Vota no berenguedê, velho. Então, mano, é então. O cara não vota no berenguedê do berenguedar? É sacanagem. Olha lá, me escutou. Caramba, ainda votou e você ainda. Do nada. É, me ama. Ninguém há. Bob Esponja. Vamos caçar, pastor. Atrás da dona. Parece que é mais um cabrito do que o Bob Esponja. Ai, ai. Ixi. Entendeu? Entendeu? Scan, né? Scan, né, gente? Scan, né? Cadê, gente? Cadê? Cadê ele? Branco, pelo amor de Deus, branco. Branco, pelo amor de Deus, faz o escambro. É possível, né? Ataca o seu... Nossa senhora do seu... Nossa. Nossa. Tira o branco aí, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Não é possível isso. Nossa. Nossa. Devia ter sido expulsa. Burra. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Vou enfiar isso aqui dentro do meu olho, velho. Aqui, ó. Ah. Que é branco. Oh, meu santo. Eu não acredito nisso. Ai, meu Deus do céu, mano. Eu só vou falar nossa. Eu não tenho como contestar isso, mas... Amarelo. Eu vou... Nossa, eu vou ficar aqui pra ver o branco sair também, porque não é possível um negócio desse. Se o branco tivesse atacado, eles seriam ganhados. Sim. Realmente. E ela devia ter te atacado e ia atacar de baixo, mas eu dei o primeiro ataque pra ver se ela criava vergonha na cara. Depois eles iam apertar o botão e acusar ela. Não é? É. Viu? Olha lá. Vai arrumar a luz. De novo. E ninguém lembra do scan dela. Olha lá. Arrumou a luz. Ah, não, gente. Expulsa ela aí na moral. Cadê? Quem é o outro aqui? Ah, minha filha. Você não vai andar. Eu vou te prender. Cadê você? Aqui. Vai ficar presa aqui. Mata. Isso. Mas você também não vai sair de nenhum lugar. Você não vai sair de nenhum lugar, meu anjo. Você tá ferrada comigo. Vai ficar presa. Não vai andar. Tô falando. Olha lá. Ciranda, ciranda. E amamos todos sirendar. O branco achou marrom e agora vai atacar. Olha lá. Nossa, ainda ganhou. Ainda ganhou. Olha. Vou te falar. Fiquei emocionada com essa partida aqui, viu? Uau. Ai, meu Deus. Ai, caramba. Então melhor, ela é a dona da sala. Nossa senhora, mano. Vou ser banida, quer ver? Não foi. Beleza, galera. Segunda rodada e vamos ver no que vai dar. Mano, eu não sei nem mais fazer task. Como é você, mano? Tô virando impostor. Tadá. Nossa, mano. Eu não sei mais fazer task. Nossa. Nossa, gente. Que tal que eu tô fazendo. Nossa, galera. Tá, deixa eu ver aqui, então. Cara, por mais salas com pouca task assim, viu? Sim. Difícil achar, hein? Nossa, galera. Diga sim as tasks baixas. Diga sim as salas com pouca task essas. Bom, corpo da Nana. Ai. Onde? Eu vou até gritar agora, porque eu estou emocionada. Corpo na elétrica. Tinha alguém? Beleza. Ninguém perto. Tá, todo mundo não a dois. Quem foi? Onde estava o branco? É, vamos suspeitar, né? Porque vai que o branco vira de novo impostor, né? Igual a Nana. Não, mas ela é burra. 300 vezes. Ela é burra. Vou até skipar aqui. Ah, esquifei. Eu ia falar skip. É porque eu ia falar skip. Tá me acusando. Ninguém tá te acusando, linda. Ninguém tá te acusando. Powerpuff girl. Powerpuff girl. Não, tem que votar. Oi, Bob Esponja. De novo, Bob Esponja. Mas não é possível, Bob Esponja. Você tem que ficar useite, Bob Esponja. Do nada. Ai, vota, laranja. Pelo amor de Deus, Bob Esponja. Vota. Ele não vai votar? Eu vou, vou, vou. Qual que é o nome dele? Bob Esponja. Voltou. Estão vendo. Oi, volta. No teu nome aí. Ah, esperar o anjo. Decidi votar agora. Tá um bug. É, pode ser que já teve esse bug. É. Já teve esse bug de você, tipo, votar. Mas, pô, mano. Segunda vez que buga o Bob Esponja. Logo, ô Bob Esponja. Ele votou você. Ele votou. Não. Ah, esquece. O preto votou em mim. É, esquece. Por que, do nada, assim? Não entendi essa votação dele aí. Totalmente aleatório. Mas, gente. Não tem nada pra provar, mano. Nossa. É tia daça. Ai, ai. O vermelho viu, hein? Ou ele não tá aqui entre nós. Ou ele é impostor. Ah. 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 E o outro saiu ali. Pera, 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 pera. Ai, ai, ai. Cheguei. Não. Reportei. Porque só tem um botão. Branco. Saiu da tubulação. Na elétrica. O corpo tava... Sabia que era o branco. É, eu tava na elétrica. Exatamente. Você chegou lá pela... Ele usou a tubo pra elétrica. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, mano. Ó. O preto morreu. Mas acho que não foi ele que matou o preto. Ele deve ter matado no scan. Porque na hora que ele saiu da elétrica, a tampa da câmera também abriu. Então... Outra pessoa entrou lá. E o ciano votou errado. Eu e o vermelho. Ah. Será? Não sei. Não acredito. Pode tá blefando, como pode tá falando a verdade. Mas, cara, ela saiu da tubulação. É que na hora eu fui lá abrir minha task. Aí eu vi a tampinha. Eu pensei que tinha entrado. Eu falei, ah, não vi. Daqui a pouco eu vejo só a menina andando assim de boa. E ela... Então, acho que ela pode ter sido ela que atacou. Porque ela não me atacou e nem atacou você. Ah, sei lá. Ou ela ficou desesperada. Tem essa também, né? Essa ave. Ou então, realmente pode ser o vermelho. Porque aquilo foi bem estranho. Foi. Rosa fez lixo. Não é o vermelho. Não é o vermelho. Ele saiu, não é ele? O Ciano... Ciano votou em outra pessoa. Ele não votou no... Na branca. Eu tinha suspeita do dele. Por quê? Vamos ver. Bom, ele tá... O vermelho. Achei que era. Mas por... Mas nós falamos... Ele não votou na branca. Tinha prova suficiente. Então, na hora que eu falei é o branco. A gente falou branco e saiu da tubulação. Ele... Beleza. Ele votou no vermelho? Não. É verdade. É verdade. Não vou votar dele, né? Vai fazer o quê? Ninguém mandou essa foto errado. Ciano, então. Marrom, você tá querendo expulsar as pessoas? Então, isso tá bem estranho também. Desconfio do rosa. Rosa fez... E show. Eu vou votar porque uma... Ele votou errado e ele tinha concordado. Ele falou, não, beleza. Aí depois ele votou. Aí ele foi lá e votou ainda no vermelho. Ele falou, beleza, ainda fez errado. Nossa senhora, mas vai facilitar muito desse jeito, Ciano. Muito obrigado. Você ajudou os Papai Noel aqui, mano. Muito obrigado. Então é isso, vitaminados. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Galera, episódio incrível. De novo, a Nana virou impostora. E daí tentou, né? Aquela e voltou impostora, mas a impostora ainda ganhou. Padrão, né? Olha que coisa, mano. É lindo. E é isso, galera. Tamo junto. Até o próximo episódio. Like, like. E falo.